Boa tarde Boa tarde, boa tarde, meu irmão Boa tarde, bom dia É verdade Como é que está? Tudo campeão, tudo campeão Antes de mais, muito obrigado por sair comigo Primeira vez que não sou concha Primeira vez que não sou hoje, principalmente E a minha gente não sabe ouvir uma música já há muito tempo Por acaso, então, o Biba Não sabe mais para cabrago, porque é um clássico também Mas a música que achava que é uma música Era Tchara Carreira Tchara Carreira De Pro Longa Vita Tchara Carreira Tchara Carreira, portanto, nunca canta música Tchara Carreira Tchara Carreira Tchara Carreira Tchara Carreira Mas a música nunca experimenta cantar Tchara Carreira Obrigado por estar ali Pabemos para conversar Espanha podcast E é um prazer Tener ali Antes de mais Pronto Pessoas Aquela coisa ali Sem filtro Fala de coisa que dá no gana E me salindo Conchou Direto Como primeira vez que você ali Primeira vez que não sou Negoçou Negoçário sabeba Homem que foi hoje Mó que Mó que Começa Como eu disse Nós não é aquela pessoa Que o percurso de vida Trazendo Então Leva um bocadinho para trás Mó que Negoçou 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 E conta Um bocadinho O que foi A infância É sim É sim A mim nasce Na Santo Mê Santo Mê Nasce em Santo Mê Bem de Santo Mê Com um ano E qualquer coisa Um ano Seis meses País Cabo Verdeanos Sim Tudo de Tarrafal Minha pai é de Calheta Minha mãe é de Tarrafal É de Vila Então Esse aqui Esse aqui Começa na escola primária Na Tarrafal Na Quintalinho Padre Quintalinho Padre Sim Que nos chamamos Quintalinho Padre Ele é na paróquia Onde tinha o padre Tamora Tamora Pronto Ele tinha uma escola E na tempo português Ele é quem começa Ele é quem cria A escola era portuguesa? A escola era cavardeana Mas lembra Naquele tempo Ainda Cabo Verde Estava sobre Domínio português Então tudo que tinha Na Tarrafal Na Cabo Verde Era português Influenciado E naquela altura Ainda tinha professores Que vinha de Portugal Que tavam a escola Na Tarrafal A minha começa Inclusive Naqueles primeiros anos De escolas Minhas professoras Foi tudo português Fogo Uma coisa estranha Da próxima Houve-lhe um Doce Cabo Verde Um Cabo Verde E de facto houve Mas bem fácil Aquele ano foi Na que ano? Que ano você testurava Lá na Tarrafal? Na Tarrafal Oh Aquele ano Estava talvez com Cinco anos Cinco anos Ou seis anos Mais ou menos Era na que ano? Mais ou menos Eu te lembro E nunca Minha muito boa Naqueles cargos Naqueles coisas Se foi antes 70 Em 1965 70 Talvez 70 70 73 Estava quase Estava quase Se calhar Para lá Estava 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 A Tereza está em casa, ele está em casa minha tia mas era professora que mas era calvariana também portuguesa estranho, naquela altura como que era a relação aluno, professora, ou mesmo branco, relação com o português não, aí não te lembra assim estará nosso teu carinho eu tinha teu carinho bom tratamento e depois nós cantava teu estará se um menino está fraco, tinha um óleo, que se fosse óleo fico bacalhau, que estará para o toma, para que se eu vou 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 que energia vou força vou ser mais saudável esta fusível te acusar como mãe, como pai era diferente praticamente para o flow depois que o português vem com aquele que nós vem tem que é de nós o de nós já está só estava nós está no armatório mas no princípio de português nunca trouxe isso foi lá que vem armatório tudo no vírus na escola foi lá que vem então naquele tempo bem começo também arrebenta 25 de abril eles 35 não 73 74 75 já nas 33 já começa aquele movimento de presos que me insta menino então já nas 33 para 34 já 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 então já na segunda terceira classe já já eu te lembro aqueles movimentos eu tinha sei lá 8 9 anos eu te lembro de alguma coisa precisamente boa na Terafale um lugar histórico que tem aquele campo de concentração tem aquela frigideira 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 não teve lá e não teve da concha é um pouco que tinha a história eu te lembro que Terafale vive aquele movimento ou eu te lembro de alguma coisa específica eu te lembro instar menino não te lembro para uma hora esse começo especula te acusas e nós como menino não te ouvia e movimento de soldados tudo tudo vila tudo beco tudo strada para todas as zonas movimento de soldados portugueses e tudo equipados com armas cima que guerra que está acontecendo mas português português sim e rádio na costa de comunicação armas pesadas carros brindados patrulhados e outro porque Terafale tinha campo de avião avião está caíba lá então tem que ir para pôr avião tambor na campo de avião e então naquele momento Mangue começa a ficar escuro Terafale fica escuro para a morte hora que acredita uma natureza de você fala escuro mesmo de tempo ou você fala escuro só de tempo mesmo tempo bafo tempo bafo brufa começa essa é nossa alma nosso espírito tudo que ele emociona do mundo inteiro de tudo Terafale não é a mesma coisa então muita treia a natureza acho que realidade então hoje tudo que as coisas que os carros 50 e tal ou 100 e tal carros que vêm de praia com movimento com gritos com bandeira que grita liberdade com as coisas naquele dia tinha um montão de carros de desfiles de carros confusão enorme que houve conflito entre tropas portuguesas e calvardianos não não houve acho que só que portuguesa se prepara porque sabia era naqueles dias que a gente se foi para baixo libertava que as presas que estavam lá então já estava quase praticamente nunca conheço histórias 100% foi aquele que talvez não se suponha está menino mal gosto no sagrado ainda se suponha mas talvez era isso que o português fosse ou defende eles como soldado ou defende e e terra em especial cadeia que as praias políticas estavam então que as tropas foram para todo lugar e esperava aquele movimento grande ah isso esperava mas aconteceu alguma revolta sim esperava que então não se prepararam na terra fora para não defender campo a concentração sim isso esperava um movimento grande que se vinha de praia e menino eu não sabia mas se vinha guentes mas estava pronto para a guerra também se saiu algum coisa vou te pegar na pedra não sabia para o modo a mim não se lembra não se lembra inclusive na altura que se te dava liberdade não se lembra um tal senhor se chamava mim sempre não se brinca com o músico um bocadinho um bocadinho sim um pouco de flama e um quadro um pouquinho abençoado e escreve que pambava um tipo de um receita de poesia ou cantava algumas coisas na comitiva de tropa não depois de tudo que as coisas terminam e quando que tropa se te sair ela tem que sair depois vai fazer um tinha que fazer um primeiro encontro de uma atividade que tinha lá que esta chama primeiro encontro de juventudes internacionais então este chama a mim que é para para fazer uma manifestação minha mãe falou não vai lenha minha mãe falou assim vai para minha estiva estiva e falei assim o que você está fazendo aquele coisa não é que assim minha mãe mandou a mim também não não nem 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 não acho que nós tudo não já não falei que nós mais dá um pouco que nós só cuidar um pouco rico que não 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 trêmio, botar praga botar praga, botar flamor que está voltando na casa sim, um cria tomar de outro pão bem, pão que bem, mas você entende que ele estava naquele naquele coisa mas aquele dia foi um coisa a mim não gosto de de conche de viver aqueles momentos um coisa rei de bonito não de mais bonito o que você sabia também, o que você virava um entorno que você sabia, o que você recita aquela poesia, alguém convirou para aquele outro ali o que ele depanhava um caminho ainda mais fácil para a música e não teve sorte para o diretor inclusivo diretor de campo político português, minha mãe trabalhava lá, minha mãe era cozinheira e diretor de colônia penal mortelantes e então o diretor me era menino me cozinheu o seu irmão não estava a ver só que minha mãe levando essa mulher chamada Dona Tujinha e marido com o diretor se não me esquece Dona Tujinha nunca esquece pode ser filhas tinha três filhos até carregava a mista pôr na casa dar a nossa comida não te lembra aquele cheiro de azeite doce não te lembra aquele bacalhão a rosa agulha moça não te lembra eles gostavam de nós então são coisas que eu te lembra que eu te falei não valeu a pena e o constrói eu participo na história apesar de menino e apesar de um momento triste na história triste com o nosso cabo-verdeano e aquele coisa que África Continental por exemplo feitorias na Guiné e cabo-verdeano houve muitos que bem como nós era mais claro o tapor bem trabalha naqueles feitorias como chefe então às vezes tem tchau guineenses que está curto e cabo-verdeano para mim coisa que já vem há muito tempo então nós não teve nunca foi um povo que dá guerra que dá luta pronto nossa forma que nos surge também foi tchau influenciado também para o português não tem tchau mistura mas não foi um povo que de arma confusão tchau por isso que você até falava ali de de Bumeita trabalhava lá então é uma coisa embora até parecia meio estranho que tipo nós temos aquela ligação com aquele campo de constatação que pessoas políticos que se atrevem contra a metrópole em Portugal estavam presos lá e mesmo assim era uma coisa normal é uma coisa normal e Natura Mugata pensa nisso não é verdade não é uma coisa normal até porque tinha criança como o que tu chega lá na que ele viu o que tu passa lá para o Chambão mas o que tu tinha soldado português e naquele naquele rotunda o que tu passa lá e que esse português sempre tu para tudo isso é pará bom isso é pará bom a questão também de segurança tem que ser boicinha então isso é pará bom sempre e a minha minha mãe trabalhava lá mas mesmo assim isso é pará e depois eu subi naquele rotunda para a casa de retor lá eu tinha eu contato várias tropas seguranças fortes e que eu busquei um campo de concentração de trafalho foi um foi um foi um campo a nível internacional grande sim sim e mundo e mundo eu bebo na campo de trafalho porque lá estavam muitos políticos e ativistas que levaram lá que tinham algum alguéns que em qualquer hora podiam entrar lá fazer um sim era então e tropas portuguesas eram muito bem equipadas arriba de que as coisas altas em cima não tem na América ou em qualquer parte do mundo é um concessor de trafalho era assim e o povo entra dentro é cara fácil porque tu conseguia entrar lá e tudo bem controlado e por isso que tem que as frigideiras que as fosse é uma coisa que pouco alguém sabe que ele que se viva era só pessoas grandes hora que as que fosse um massacre de um de um grande coisa que que torturava alguém que é grande esse também teve aquele Março Soares por exemplo foi um que esteve na frigideira mas esteve lá mas Portugal eles têm para mostrar o azar naquele tempo eles tinham uma ideia de não eles nunca se dominam eles são nossos irmãos é como se fossem nossos filhos e daí bem na Brasília ele fala com o Gilberto Freire que é um um escritor brasileiro sobre que fazia um livro que basicamente vai a Cabo Verde fica até hoje que as que as países que os lugares que estavam sobre o domínio português e basicamente escreve um livro que era era como se fosse um coisa patrocinado mas ao mesmo tempo era enviesado para o amor de Salazar e essa influenciável escreve um coisa bonito sobre nós basicamente escreve um livro que fala sobre grandiosidade de forma de colonizar que Portugal coloniza que é diferente de Hitler que é diferente de Mussolini de Itália ou seja Portugal tenta uma ideia de que nós isso era diferente daí que se põe um lema que está falando do Minho ao Timor ou seja nós é Portugal Portugal é que eu sou Portugal Portugal é de Minho Minho lá de Norte de Portugal e ao Timor Cabo Verde depois Timor Leste aquela ideia que a Escrepa fosse uma coisa bonita daí se calhar que teve tanto repressão e obviamente que foi de que essa ditadura pior mas aquela ideia ela esteve sempre presente mas nunca que foi uma coisa certa de fazer o povo tem que ser livre dentro de tudo que ela é isso foi duro isso foi teo duro isso foi teo duro para uma hora e não teve alguns homens de Terrafal que passam para que as dificuldades na Terrafal estão contra alguns cenas que passavam dentro de colônia política e muitas coisas que eu li direto nunca avançam mas alguém pode bem ouvir pessoas que servem melhor do que mim mas coisa que incrível é aquele que mim consiga hoje é aquele que mim tive na casa de dona Turginha com a minha mãe aquele arroz talvez o que resta minha mãe está atrás esse marmita que não tinha cheiro de arroz que trabalha não sai oitina não a gente gosta que lhe que lhe interessante é bonito nós tinha condições arroz era presente tipo nós comemos arroz maninho ou era uma coisa caro não repara nós não fomos pobres pobres quer dizer Cabo Verde inteiro na 73 era no principal quase independente da Gadaida gostava sobre coisa então tinha arroz mas para não comer um arroz de primeira classe mas arroz de diretor diretor ah diretor tinha assim arroz diretor claro que comida está bem iletário para ele o ótimo escravo que comeva que espressa que comeu é diretor diretor maiores comidas maiores bebidas maiores azeite maiores bacalhão mas tudo que usa também é de porto um conche sim um conche aquele diretor só que esse nome nunca lembra mas tujinha que sim mulher que nunca esquece tujinha era covardiano não sim mulher portuguesa ah tujinha nome que depois tinha dona tujinha que é mulher daquele diretor então tudo coisa que as comidas que o coitado que estou comendo mas é bom é bom ouvir que as coisas que as histórias para uma bobo tem ideia a mim bem estuda que as coisas ali em Portugal mas que as coisas que acontecessem no terreno aquela ideia aquela perspectiva lhe te dou uma outra ideia de entender coisas que passa que erra para uma vez não tenho ideia foi em cima foi assado mas na realidade quem que estava lá que vive ele está falando não é cara bem assim mas é interessante hoje depois de primária você estuda também no liceo depois de primária no começo até no ano depois de nove anos no ano que estava na segunda classe já com treze anos terceira classe a escola era diferente depois de pré-primária que nós parecemos antes para a primária tinha mais um nome que estudava depois também para a primária depois passamos para a primeira classe segunda classe terceira classe quarta classe quarta era tipo décimo segundo ou décimo acho que acho que décimo segundo sim porque o negócio no último tempo muda o nome não quarta primeiro ano segundo ano quarta quinta ano o primeiro ano já é tipo escola de quarta classe primeiro ano ok ok então o negócio foi décimo primeiro décimo segundo então eu me mudele então eu me tinha nove anos na terceira classe eu começo até coisas de música acho que depois de 75 76 já estava um bocadinho mais grande gostava de música muito não fica até gosta de música minha mãe gostava e cantava minha mãe trazia uma mala de santomê uma mala de madeira até da soco de beleza sabe até põe um prato até põe um prato até põe um prato minha mãe cantava músicas de igreja porque não não estamos atrás de igreja dia domingo tem primeiro sino tem segundo sino tem terceiro sino primeiro sino de igreja não nem do caso minha mãe começa a taliza prepara roupa para igreja e cantava aquela música da igreja então fica lá lá começa também paixão também paixão é uma coisa sem de nos combina sem de sabe como é que isso influencia nesse rapazinho é uma coisa que você fala a Béa não me encanta é uma coisa como está no nosso dia a dia desenvolve naturalmente na boca sim para a moda a mim era um rapazinho ligado à minha mãe para a moda essa forma a mim não tinha bocetango fraco porque a mim era um rapazinho magrinho a mim era magro leve não podia fazer nada não podia fazer nada então a única coisa que eu não tinha na lada na saia na saia da minha mãe numa estaleta numa estaleta lisa eu não tinha sentado na riva de secos então eu pegava na minha mãe aquele ritmo bem de lá ou seja enquanto eu estava fazendo todo dia era domingo era sábado mais de domingo a hora que eu fazia que eu estava lisa para preparar para a missa você entende para a missa e para levar no que com certeza então começo a ganhar começo a ganhar com as coisas já na terceira classe semanflou vai para a escola de um senhor que chamou o legário que é de principal bem vinha com bem um novo leite quente que está fazendo tudo quinta-feira é dia de desportos então quinta-feira já era um dia só de educação física desportos então um dia eles descobri mantinha um dom com com o canto mas em termos de coisa de escola eu nunca sabia nada eu nunca sabia como é que eles descobri eu descubro para uma dentro de de terrafal tinha um um grupo de terrafal que tinha uma pneu rebelde assim pneu? pionero de abel jacique então tinha um primo de meu lá e falava e depois não cantava que ele depois gostava de tocar viola não cantava que ele depois ele faz o legário mantinha jeito mantinha jeito que é o professor mantinha jeito e depois o legário foi assim e chando amarrante amarrante hoje tem que canta para nós para nós para nós se é verdade ou se é aquilo mas nem um pouco de meu canário um belo dia um belo dia então tinha uma atividade parece que era dia de 1 de junho dia das crianças dia das crianças depois tenta organizar tenta organizar um grupo dentro de escola outro com clarinete de terra aranha de cariz outro com viola de de litro de azético corda de corda de peixe corda de de pisco de peixe e não faz bateria de papelão todo esse formato bem desenhado colado de papelão não tenta fazer uma coisa bacana gente gosta gente acha interessante bonito então tudo que as quinta-feiras fica até faz as atividades e vem chegam uns dias agora que é bom esses dias não sou convido a tudo escola antes de aquela você lembra que música que eu cantava aquela primeira vez? não te lembra que eu cantava começa a lá hoje a vaca brava na vaca brava não parece que eu me cantava uma música já é passando já é passando e aquela música que eu cantava em tubo eu começo a cantar de minha maneira no futuro não sei menino como que pessoas reagem aquela primeira vez? aquela professora reage direto reage direto e depois tem jeito tem jeito reage direto então é mais ou menos assim que escola que tinha jeito matemática era zero e toda vez que tem matemática ainda está querendo chegar à escola porque não sei mas trabalha a minha panatória se cada vez que o fad o outro está com o apagador na cabeça então o gajo passa de dificuldade mas de toda maneira eu era uma pessoa sempre reservada um bocado quieta às vezes você dá a minha provatória e depois isso fica até triste triste eu era uma pessoa mas eu era lente eu era lente uma hora ele criou a luta lente eu gosto de bom lente um alguém de cima que tem um osso ele é leve então depois meus bens fosse um cousin de escola também fosse um cousin de escola então depois de independência de 75 tinha um bocadinho mais grande já estava com a idade mais ou menos de 13 ou qualquer ano mais ou menos já tinha uma cultura de grupos em uma cidade ou mora em um conselho com os seus talentos seja de futebol seja de bola seja natação seja música o seu talento então tinha um grupo que chamava pandibicho e pandibicho era um grupo pandibicho sei o que é pandibicho é que espanho que não te falou de pano trevo pano de terra pensa se falava pandibicho uma coisa que se achei de bicho não pandibicho é que espanho que hoje não te chama pano de terra era pandibicho que era esse nome é que era outro estilo não era igual era igual mas era pandibicho que mulher tamara na cintura que se falava perca a barriga perca a cintura chamava pandibicho hoje eles vendem o nome pano de terra era um nome que fazia o bom marketing era bonito pandibicho não sei porquê que espanho pandibicho é questão de coisa mas então que o grupo pandibicho era um grupo de zona local e como não estava na escola era menino então e o Benchomão sinta gostava de fazer parte daquele grupo pandibicho mas não era menino praticamente toda vez que a festa em Santo Amaro Bulimundo tocava lá este foi estará no Beata Beata quer dizer na intervalo este deixe aqui o grupo local de zona Bulimundo tinha o que? 11 anos? aí? 10? Bulimundo eu estava com 12 12 anos 12 anos o Belimundo já é dura já é dura Zéca minha Reinalda cantava lá Zéquinha magra não se lembra Duca fazer um cabeça pão salta minha menina não salta já quebra a pedra não torce a pedra vai da riba de coisa salta que é a primeira coisa que não se lembra de Duca não se fala permanente e Zéca por ser mais beijo que mim se calhar talvez uns 7 anos estava jovem estava jovem sim pelo amor de mim estava com 58 Zéca e eu estava com 60 65 talvez e naqueles tempos parece mas está grande mas Bulimundo como 12 anos você pensa como sempre no concheza sim no concheza jovem ou menos que 12 anos 12 em qualquer coisa 11 em qualquer coisa não se lembra e não saltava não saltava meus pais nem cada conto não tinha um pai muito duro não tinha pai era duro até educava nós mas as educação também servinte servinte empreende empreende em que sentido não empreende para o modo ele é um homem que que todos os anos tudo gostava dele é um homem respeitador é um homem trabalhador é um homem que é catadiliano nós é para onde tinha razões eu tinha razões só que o que pega ele era demais ele era demais e me intercebeva beijo me interlembra falando das coisas me interlembra uns tempos que panhan e fulham lhe de porta e fulham de rua e fulham dentro casa e que esse tempo casa era casa de pedra de chum não chum até era mesmo até era batido até era batido para modo que ele mudasse com o meu primo que comprei coisa na música que tinha pessoa relegar coisa ele mudasse ali porque o meu pai era de calheta o meu pai foi criado o terceiro de calheta para bem trabalhar com um senhor que se chama Miguel Samedo e ele Miguel Samedo trabalhava naquela altura na terra para que os políticos tipo pedem para que os pedem sentindo então me lembro na casa de Miguel Samedo que ele tinha a espada ainda com o capacete de trabalho que ele fazia conforme ele falava ele estava buscando gente na somada breve na somada morava na cabalo de somada para a vila calma arriba a cabalo não ele que vinha a cabalo que a gente vinha na chum e estava buscando de calheta somada de somada para o terra que o Miguel Samedo ali trabalhava para português minas e casa arriba de dentro de casa tinha aquela divisão que não foi a quarta sala tinha espada que trabalhava com ele que guardava tinha capacete então tinha um cabalo branco tinha um cabalo branco e trabalhava e minha pai e os homens trazem minha pai de calheta minha pai trabalhava como trabalhador para buscar pagas para fazer trabalho na casa mora na mulher trabalho doméstica então minha pai estava como um escravo não tinha que era isso mas mas não tinha que era para pagar um pai não minha pai quer dizer que por filho um filho botou um filho por exemplo no Ricardo eu falei Ricardo meu filho não estava criando mas eu também meu filho Ricardo então por enquanto meu filho que é bom que é bom que faz e está fazendo tudo mas filho Ricardo que está trabalhando na casa homem grande calvardiano com calvardiano sim mas o pai estava e podia falar ou é que podia falar se o homem vai trazer de calheta ele vai trazer para ter o filho está em casa uma casa grande com tudo o coisa eles prefiram como um filho mas ele está fazendo quase todo o trabalho e que ele mesmo sabe investigando então por isso que tudo que as famílias pensam que nós somos famílias mas não nunca família e família que a gente então o que aconteceu o que é modesto é modesto é modesto é modesto ele ganha primo palavra de minha mãe marca a palavra de minha pai e pai de modesto é filho de aquele homem que está falando você entende pai de modesto filho de aquele homem então o homem é grande se o homem era polícia beijo se o pai de modesto era esse filho filho de aquele homem que está com o pai na trabalho então ela já era grande aquele homem já está morto já morreu não mas tanto o pai aquele homem que tinha com o pai na trabalho aquele homem que tinha com o pai na trabalho ele foi simplesmente um um polícia pide ok me engana não pensa era aquele homem que você falava mas era pai de modesto pai de modesto não aquele avô de modesto não se fala na avó de modesto que trazia pai para bem trabalhar quer dizer que pai de modesto não se fazia nada mas a minha pai não se fazia porque a minha pai era filho filho de homem era um filho que trazia que me punha esse filho ok então e falando nos assuntos esse modesto ali não se fazia uma brincadeira na rua fazia casa de nechon casa de pedra carro de lata carro de lata tudo que as coisas então contisse que modesto o maçã é caro é caro de lata é maçã é caro é que pediu desculpa depois o maçã é caro depois o amigo modesto não briga e minha filha que é dona de modesto que é mãe que é mulher de aquele homem que você falou ali Miguel Smedo está sempre na rua naquas cadeiras que está balançando está na raiva está bordado está bordado está bordado franqueambola sim folha alguém com água de urina não dá para passar muito sim então minha filha oi 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 esse neto era um compone dele com pedra bruxa dele com pedra de panha bruxa dele com pedra certo bruxa sim e tinha uma coisa de corda de borracha que está poucos está toda ah ok já entendi mas de borracha e tinha ele se dão com ele mas modesto se cadê para o modo de modesto esse neto e modesto que maçanha cara para o mer você entende então que ali que revoltam e minha pai cabia de trabalho e quando minha pai damos minha pai está passando sempre para lá para casa então eu sabia que tinha que falar minha pai e eu fiquei de longe longe somero pouco se a jora irão com a casa socorro e o começo da ficha minha pai que os atrapalharem hoje hoje ainda mudo Fernando 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 você entende então que canto que eu não que sabemos depois se matar até noite entra por cima para casa um bocadinho então chegando em pena de casa que tem aquela outra casa fica angostado no parapeto em pena nossa casa no parapeto de aquela outra casa de uma senhora que se chama Júlia Banana fica lá angostado minha pai minha mãe levanta com esse chicote mas você está indo casa ou você está em pé na casa que pegaram nossa casa minha pai sentaram porta aberta e naquele tempo na luz de candeiro de pabiu então minha pai esse pé de companheiro fica de trinta de pé assim minha pai sai com esse chicote vem ali com esse chicote com esse chicote não tem dor com pedra agora vem ali não se lembra pegaram e pô moderno minha ragazinha e vai com esse porta aberta e fulham assim uou tive sorte que mesa na minha casa não tem a cabeça na mesa assim logo é danco é danco de toda maneira e na minha mãe disse todo isso é menino todo isso é menino mas é danco aquilo que ele nunca nunca esquece nunca nem a viram que esquece mas foi duro duro sim foi muito duro para morrinha eu conheci é eu fiz isso para morrinha eu senti mal a hora que alguém se pôr de que ele quer dizer então que a raiva de que alguém é também por tudo que o rio nós porque é que criaram se você entende e coisa que aquele tempo tinha tio minha mãe minha avô tem tio que as coisas ali na boca mundo se tem um coisa que quem diz grande tem medo é boca mundo hoje rapazinhos meninos jovens hoje nós nunca se liga a boca mundo não está fazendo as coisas independentemente de coisas que eu penso mas coisas também de amor as pessoas que se tanto se liga a vida da liã mas o que você está na comunidade e reputação e tio que está levado tio a sério a família perde a reputação e uma coisa vergonha grande então entende de onde que é ódio também o problema é que ele nem é que a inteira sabe o que é que passa engaixa não era importante ele é que sabe razões ele é que sabe por que a senhora manda ele com pedra ou isso mais aquilo nunca fulano é que a inteira até morre já foi morre de dois anos ou três anos atrás nunca nos fala sobre isso não acontece isso mas aquilo você entende nunca o Musca teve um conversa nunca tive porque nós é uma pessoa nós é uma família aquele que já dá já passa aquela amizade bonito e dono companheiro é pessoas que também minha pai também minha pai também minha mãe própria depois que eu moro entristecendo entristecendo porque a coisa que encrevidava minha mãe não cadê porque mim passa tchau dificuldade tchau dor tchau mal doença e vai para fundo de poço minha mãe luta 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 às vezes própria ainda crê mas minha mãe mora trocado tudo minha peso tudo que recebe de mim tudo que carrega tudo que guarda tudo que foze então cadê minha mãe que ele devia dar minha mãe então se minha mãe hoje me atrata psicologicamente e começa também também tem problema e a mim é um alguém tão assim é é é é é sinto na coisa de vida porque ninguém pode entender entender o que alguém fala comigo para me responder direito então me atrasa me atrasa quer dizer depois quem entra na belge assim cria de uma maneira e cima que alguém que cria na deserto sem ninguém sem ninguém sem ninguém sem ninguém para morrer porque eu criei junto com a mãe porque eu tive um um adxerço para aprender coisas me contando aqueles princípios de mel e lento e boca no conceito e pequenote que te dá para desenvolver mim pessoalmente agora encastura suficiente que a gente pode criar intelectualizar a minha pessoa hoje a vida funciona e põe equilíbrio e conforme a gente cria a gente aprende as conchas de dimensão que põe nesse lugar dentro daquele que ele faltando aquela base que ele faltando então na belge assim cria-se então minha mãe e tudo minha vizinha gostou de mim tudo lembra minha Angelina Cardoso que é o rapazinho que não jogou comigo então gostaram de jogar bola o que ele não me que me babado não deixa que vou passar mais mas vou sempre não deixa que coitado não coitado é temor que está fraco não deixa entende então que isso ali fica que isso ali e e meu irmão por exemplo minha mãe manda ele ele falou assim é só mim meu irmão com mais pequeno que mim mais pequeno sim ele não achando ele é pior que ele não faz nada entende então minha mãe sofre meu irmão e entrou fundo de coisas em baixo a cabeça minha mãe estava doente com problema mental na que tempo? cerca de uns 15 15 anos 10 anos atrás minha mãe estava com os problemas e a minha nunca sabia a minha mãe estava lá minha mãe estava fazendo festa e Luiz Luiz era o irmão mais grande que eu falasse Luiz vai uma fafa vai Luiz uma Alexandre que eu estava eu estava com a alegria porque repara a mim foi tipo de um menino bonito que eu sou de minha mãe, mas de Terrafal. A mim, ele é o primeiro que me pôde falar, o cantor de Vila Terrafal. A mim, inspira alguém na Terrafal. Porque a mim, o Quintababa Terrafal, tudo que os homens velhos, que as mulheres, eu sou a mim como seus filhos. Porque a mim era a mãe de um rei, um cantor com grande nome. E o castango fraco para o homem ídolo de zona. Ídolo de zona. Porque quando o que nos envolve dentro de Abel de Assi, que o nome expande com aquele coisa, o Quintababa Terrafal, que a polícia está fazendo a minha continência. Com respeito. E tudo alguém, boca sabe, tudo alguém, tudo alguém, tudo alguém. Então, que as coisas ali, ou que fazem tudo que se resume ali, que não é a minha mãe, que é o tratamento, que é dano. Então, é bonito. Mas depois, que aquele irmão me faz, já não vou mamar a casta-dreta. Vai, eu vou fazer a casta-dreta. Mas é que até mostro. Nunca mostrou. Nunca, nunca mostro. Não, me encanta Nunca está... A minha pessoa... A minha pessoa... Não, eu acho que é um crime tio. Nunca sabia. De certa forma, nunca desenvolve tio para o poxa. Por enquanto, o meu irmão, mais novo, ele me sente nas coisas. Mas a mim não. Por isso que eu não desenvolve para toda aquela coisa ali, para desenvolver dentro da praia, em outras áreas. Goste-lhe nesse mundo, nesse momento de 50 anos, que você desenvolve melhor. Você entende? Que não está mais consciente. Você tem de vir a outro valor. Não cresce. Não cresce. Não cresce em outro caminho. Não tem outra luz. E já sabe. Você tem que crer. Você tem que equilibrar. Porque não fosse tchau. Você compreende? E não está chamando a minha mãe tudo aquele dor, tudo aquelas situações que fazem o bem. Que aí, para a morte. Não está chamando... Não tem culpa. Não, não está chamando de vir. Sim, mas talvez 50%. Para a morte. Não cadê aquele que não devia dar. Porque minha mãe não devia. E não sei o que não poderia dar. Para a morte. Você entende? Por isso que não tem aquele mundo que está falando em uma linha de aliança. Você entende? Para a morte... E... Passa mal. Não tem que ir para mim, não tem que ir para mim, não tem que ir para mim, para onde estão vivos. Buscando onde está a doença, onde está o docturão, onde está o que... Ainda no grupo de música na Belgesia C? Depois que a Belgesia Cicaba, quem vai para Dakar, quando quem regressa de Dakar, bem que ela tem uma... uma profundazinha de abismo. Um batom. Um batom. Um batom. Um batom. Um batom. Um batom. E... Não estava em um lugar. Você vazio. Um batom. Um batom. Um batom. Um batom. Um batom. Pau! Você entende? E depois... E... Para bater a rafalha, me pensa três vezes para bater a rafalha. Mas não tinha que bater a rafalha porque na praia nunca tinha ninguém. Você compreende? E... Com cheiro para tudo alguém mais só. Já. Nunca tinha ninguém para abraçar. Você entende? Ter a rafalha de mel. Nunca saiu para casa ninguém. Não disse de bem. Não saiu para casa nem a mãe. Ou coisa que alguém falou. Depois eu entro lá na profundidade de abismo. Naquela altura que Kino traquei músicas chicotadas. Você entende? Chicotadas. Kino está fazendo umas coisas que eu não estava fazendo. Já estava tudo licinado. Muita alguém do outro. Não estava tudo uma música de Kino era de mel. Era mentira. Música acaba com o bo. Você entende? E tem que ter alguém que era alguém por isso que está na arte. É muito complicado. Principalmente a música tocou na sábio. Tocou na tristeza. Tocou na morte. E a música fica penetrou. Cada vez que houve música na rádio ou música naquele que a música era aquela que lembra de um momento que ressoa na bo vida na coisas que não faz ou que nunca faz. Você entende? Que bo gosta e aquele cú derrebenta com mim. Depois me vai me fugir na bebida. Me vai sair de um lugar. Tocou no momento em que eu tenho dinheiro. Tocou no momento que me fica de furtão e a minha mãe ouro untava a pente. Pessoas que... Pessoas que... São coisas gravíssimas. Não dá a fazer por quem crê. Porque mim é um caladrão. Que coisa? Você entende? Mas... Você entende? Você mesmo teve uma salvação que o Bucassaviva era a cozer. Era a cozer. Mas sei lá num lugar. Quem estava a beber para a manhã para a noite. Não está a sair de casa. Não está a fugir de casa. Não está a fugir de casa. Cinco horas para a manhã. Não está a ir para aquele lugar. Não está a ir para aquele lugar. Não está a ficar. Não está a ficar com o homem na porta. Não está a ficar. Você entende? E... E... Não está a ir para aquele lugar. Não está a ir para aquele homem. Não está a ir para aquele homem. Você entende? Olha isso. Agora, o problema... É que na casa de aquele homem não há doença que se arrebenta com mim. É que na casa de aquele homem o homem fazia cama. Isso fazia cama de ferro. Isso pia aquele bidon verde. Essa raça. Essa bata. Essa coisa. Isso fazia cama. Essa fazia para a frigideira. Essa fazia para a panela. Então, tudo que é... Químico de ferro que está pagado. Homem é pobre. E aquela casa também é verde. Que as coisas de ferro ficam atacando aquelas águas de groco. Você entende? Ficam atacando aquelas águas de groco. E aquele homem que tem seio que tem seio porque ele é pobre. Ele é que tem dinheiro. Então, ele vive através de ferro verde. Que é da panha. Depois de frigideira. Depois de panela. Depois de aquilo. Depois de aquilo. Então, a menina chegava lá. Aquel homem. Tudo aqui. Oreleta toma. Segurou a galinha. Oreleta toma. Oreleta toma. Tudo. Então, a menina estava lá. Montanha groco. Então, na questão de bebê. Nasce uma coisa. Que rebenta comigo. Certamente. Para morrer. Para morrer. Que lago. Tudo está coxa. E mesmo aquele baião de groco. Que também de principal. Este está de estampal. Que ele coxa. Tem entrado também. Entra dentro dele. Na garrafa. Naquele garrafão. Esse garrafão. Você quer ter trabalho. Tudo vai se coxa. Põe. Então, ele tem veneno. Todo o groco que entra lá. Ele tem veneno. E mesmo aquele copo. Que está cabelo. Que está nele. Por dentro de aquele lago. Que os ferros. Que está trabalhando dentro da casa. Está caindo também. Ah, tio químico. Tio químico. Então, aquele coisa arrebenta para mim. Doença grave. 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 Esse diagnosticou era a cozer? Esse caflão. Esse caflão. Que eu tinha. Vocês mandam. Não tenho impulsão. Ou tenho isso. Mas aquilo. Mas que eu sou de me acusar. Esse ficha. Eu só levo para a praia. Vou fazer análise. Maca. Vou abrir. Outra coisa. Vou trazer no namor. Entende? E bem. Fica na casa de Élder. Com o Tutinho. Que foi meu colega de Beliocito. O Tutinho toca saco. Cesar Évora. Fica lá com o Tutinho. Na casa de Tutinho. Para nós tocarmos a beijar-se junto. Fazer o meu tratamento. E. Mas a mim cava. A mim. Dia que eu moro. Foi. Um dia que eu estava para o hospital. Minha irmã. Em trás. Fazer um coceiro na garganta. Coceiro na garganta. Depois saiu um bolso de água. Acima que saiu um bolso de água. Uma tosse. Puff. Para de boca. Puff. Tipo de uma bolsa de água. Mas eu ocupo uma bolsa de fresquinha cheia de água. Se que eu saí em de boca. E. Que daí na chão que te explote. Se que a bolsa saiu. Se que ela era se que a bolsa de água. Que eu era mentada dentro de mim. Tempo de eu morrer. Você entende? Sai tipo por vomita aquela bolsa. Sim. Coçamos. Começa tosse. 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 Vomita-se bem que vem. Aquela bolsa de água. Assim. Pau. Luís tinha atrás. E aquele bolsa foi. E bem. Entre água e sangue. Entre água e sangue. Depois. Me vai atrás de Luís. Não vai estar para o hospital. Hospital. Depois. Depois. Esse bem flam. Mantinha. Cerca de. 10 a 15% de chance de sobreviver. Pau. Minha fígado. Já está tudo acabado. Minha fígado sabe tudo acabado. Então. Esse bem. Doutor. Ele vem de um dano. Tinha um doutor sovético. Com mais um senhor que se chama Serso. Lá de Vila. Ele vem de rima de mim. Fazer um tratamento. De rima de mim. Depois. Passando uns. Dois semanas. Dois semanas. Acesse fechando. Boa. Tamar. Ele fica estudando. Dois. Injeção de Priscilina. Por dia. De para manhã. Corte tarde. E um dia. Me lhe na casa. Enchim de tamar. Enchim de tamar. Mas não me chamo a minha mãe. Não me chamo a ninguém. Mesmo cura mede. Mesmo cura mede. Enchim de tamar. Enchim de. Minha mano. Hortola. Enchim de tamar. Enchim de. Minha corpo. Fria. Frio. Começa treme. Nunca te chamo a minha mãe. Não aguenta para segundo. Mas sim. Não se falou. Não vai te contar para segundo. Não se falou. Conforme. Ou morre. Conforme. Conforme segundo minuto. Nunca morre. Não se dá para sobreviver. Não se aguenta aquele cú de ali. Cinco minutos. Dez minutos. Nunca morre. E depois passa. Nunca te chamo a minha mãe. Nunca te chamo a minha mãe. Mas frio. 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 Trime. O que você está fazendo na cabeça. Nunca te chamo a minha mãe. Não aguenta. Você se senta que morre. Não morre. Mas aquele eu. Mas aquele eu. Não te falo. Sério. Você não me está morto. Depois. Dentro de quinze minutos. E passa. E passa. Um brudão. Um brudão. Veja que passa. Eu venho. Não te dá fólico. Pô. Não te dá fólico. Não te dá fólico. Não te dá fólico. Eu podia morrer o cara contra. Não te dá fólico. Eu tenho idade minuto que eu morro. Não te dá fólico. Não te dá fólico. Não te dá fólico. Pera. Não te dá fólico. A filha. Um dia, moço, não está vira assim. E chinta alguém assim, pau! Ali. Uma palmada bem, moço. Pau! Viram que não tem ninguém. Não tem soco na parede. Não tem soco na parede. Não tem ninguém. Xando, o mestre eu ajudo, moço. Não, sério. Uma assim, uma assim, uma assim, uma assim mesmo. Mas era alguma pulsação que você tinha na cabeça, na cérebro? Pode ser espírito, nunca sei o que é. É, não está até o meu espírito. Porque o que eu senti, alguém deu para a minha área mesmo. Deu ali, beijo. A minha vez não está falando, meu anjo, que você toma a minha atenção. Que ele é, minha filosofia. De algum sentido na coisa que passa. Sim, que você toma a atenção. Uma coisa que interrapada, e se moço a Flávia, mostava num abismo. Acho que ela tinha pessoas como seguidor, como fã de música. Porque, às vezes, todo um artista está posto num lugar que, se calhar, ele é como uma pessoa. Ou seja, ele é como um ser humano que tem esse problema. Que é cima, bo, que pode estar passando por momentos difíceis. E, às vezes, mesmo, insensivelmente, todo um artista não está falando. Não. O bobo tem que estar direto. O bobo tem que estar fazendo o xin de sábia, mas nunca está pensando. O que é que aquela pessoa pode xin de sábia? O que é que está fazendo xin de sábia? Nunca está pensando nesse dia a dia. Então, você tem que ir um coisa que interrapada na cálfera. Se alguém está bebendo, eles têm sempre a mesma história. Não sabe se foi o caso, mas tipo que você perde um propósito. E um homem sem propósito está caindo abismo. Está caindo abismo. Você chega. Porque tem alguém que está aguentando ali, porque tem alguém que está aguentando lá. Ou porque tem uma mulher que está levantando. Ou você está com tanta alguém que está voltando para a gente. E tem só o exemplo de pessoas que encontram alguém mesmo. Pronta para um trabalhador. Incrível. Homem de família. Mas, contigo, se uma coisa dá problema. A mulher larga cai na água. Cai na água. Se dia a dia é mais difícil do que está moco. Então, eu prefiro estar moco para que ela está dando alguma alegria. Se vida normalmente é tristeza. Por isso que, às vezes, não tem um homem que tem uma certa empatia. Às vezes, alguém está passando. É que ele é moqueiro. Ele é moqueiro. Ele está na zona. Ele está sempre moco. Não. Ele está sempre moco para morrer. Está no abismo. Você sabe. Você entende o que está passando. E o único que você vive, você mata a cabeça. É verdade. Você sente mesmo o que está passando com as pessoas. Então, eu acho que é um álcool. É uma coisa lixada. E nós mesmos, com a cabeça, é aquelas coisas que, naquele tempo, no canto com o Ticicobô, ninguém catapara, se calhar para pensar. Ou nunca enxinado, a flã, na pide ajuda. Imagina. Estávamos quase de Itamore. Quase de Itamore. Quero vontade. Nem chama a bomba aí. Isso é. Quase de Itamore. Quase de Itamore. O que chama? Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. E depois do próprio que embarca. Depois do que embarca a Cabo Verde. Alguns amigos vão se achando. Eu falei, goste de, ou se melhor, mas goste de, ou se bem, flágo. Naquela altura, cataflado. Cataflado. Eu falava, ó. Má, bobo, Gustavo, Marietto. Eu falava, bota, chegava. O único que chegava, alguém teria medo. O bobo desfigura-te completamente. Você entende? Mas foi triste. O grave é que naquele lugar que ainda estava, que ainda viveva, nós é um par de pessoas. Três moram. Os quatro. Nós eram quatro. Que os três moram, sou mídia que moram. Sou bom. Tudo que os três moram. Ainda por cima, uma pessoa que já, que tem um talento, que tem algo para pegar nela. E às vezes é mais difícil, por causa de que ela, você vê? Tem tanta pessoa que está dando atenção, tanta pressão, mas boa é bom, mas boa é bravo, que coisas mundanas de dia a dia, fica difícil. Você entende? Artor, você entende algo, mas nosso povo é um povo estranho. Bom, no momento que você também se ajuda, só acho que eu te ajudou. A minha terra foi, pelo menos. Tão pessoas, uns da pena de mim, uns, muitos faziam tronça. Tinha eu que fazia tronça, que fazia aquela dia bem. Então, ouve próprio, ou de moque de birra, aquela dia bem. Aquela que você canta mais, aquela que você subiu palco mais. Mas ela não é palco outra vez. Você entende? Tão pessoas, você no momento que você também ajuda, que você também apoia. Por isso que me falou, no princípio, não estava falando que tem que ir. Eu nunca sabia para ninguém. A maioridade que você pode pensar de mim, não sabe para a casa de minha mãe, com a minha pai. Ele é quem tem que ir. Na praia, não tem lugar de para. Então, não assume, não fiz a coragem. Pô, sim que fiz a coragem, pô, não podia morrer ali na praia. Porque, totinho, que se tivesse bem, mas que sim, pô, ele tinha sim mulher. Ah, seu filho. Hélder, baterista, que tocou com tubarões, que era da BGC, na bairro também, de Udamo, teu. Então, minha coisinha tem que fazer. Tem que ir para a bea, tá, rafalho. Então, ele é quem a minha mãe está. Então, não assume, não vai, tá, rafalho. E minha mãe faz tudo, tudo, tudo aquilo. A mim, não acredito, mas, mas morre, sim. Não acredito, mas morre. Pois é, para morrer, não acredito, mas morre. Ou, amanhã, não come. Para morrer, está a falar, mas alguém não come, está ouve. Para morrer, a mim não lembra, mas a minha mãe está chorada. Não lembra o que está chegando ali, tudo tardinha. A partir de três e três, para quatro, cinco horas. O vizinho estava a ter nota. Se alguém estava a ter nota, é porque falava o que está direito. Sim. É assim, pelo menos, se que não, se que não estou a falar, tá, assim. Sim, sim. Então, eu não estou a ver, minha mãe está chorada, não estou a ver, vizinho, se eu falasse, Hermínia. Acabou a chorada ali, não. Acabou a chorada, morre, chando, está ouve. E eu te senti bem. Então, vai lá, quinta, boa chorada. Não está lembra. Então, quer dizer, quem que estava? Por isso, estava... Estava no leito de morte, já. Sim. Ou, se alguém sabe, a outra nota acabou. Está falando, chando, que está bom. Você entende? Então, e... O problema é que, bobo, você está consciente, mas talvez mostre a direita. Mas quem é que está perto de bobo, que você te acompanha, sabe que você está na última. É. É aquele que... Que mistério de mundo, mistério de vida. Porque alguém, se calhar, o que está morre, o que está morre consciente, sim, o que você pensa, porque me nunca pensa, mas não está morre. O mais problema que eu tive, nunca, porque eu vou todo dia, bobo, pessoal, natural. Você mostre a gente, porque tem um momento de ser no ente, porque em mim, quando que me hora, antes de me hora, chão-flor, cinco metros, não que está conseguindo. Está partindo, noveiro, quinto, hoje, novo, noveiro. Então, hoje, eu digo, um metro, dois metros, não estou conseguindo, não sei lá. Mas cinco metros, deixando no voeiro. Uma hora, se era uma legada, tem no voeiro, e nuvens. Porque eu estou com a chiringão, porque eu estou com a chiringão. E um pouco inclinado, sim, assim, sim, mas eu mostro, não, amor. Minha perna ali, que está por ir, sim, mas. Não está mal. Não está mal. Aí, quando que me termina, minha unha, está cinzento. Cinzento, cor de aquele microfone, é cinzento. Quer dizer, que é um peda, minha sola peda ali, é preto. Você entende? Sim, abo, já. Bem, então quer dizer que a minha peda, minha peda sem sapato, não atende nem um segundo. Minha peda na chão. Você pensa, não é o que minha peda? Minha peda, fica tão sensível que é tudo. Você, eu não tenho que ter peda na sapato. E depois, muito bem, recupera, muito bem, dá volta. Dá volta, porque Deus, o mistério de Deus é tão bom. A mim também está, mas, há tantas pessoas que torcem para mim. Porque, e, de modo que ainda volta, depois que aquele senhor, aquele enfermeiro de Trafalchama Sérgio, foi na boca de Amorimás, o povo de Amor, de outro coisa, mas para aquele boca de Amorimás. Então, começo a recuperar. Quando quem recupera, e Zé Mário, de Abel de Assi, percussionista, Zé Mário, Zé Mário, Franci, Chano, e, não, antes de Zé Mário, tinha um homem que chama Júlio de Chantidjong, que te via na Suíça, que levava instrumento para a terra folha, que te mandava planta, levava planta para a terra folha, para a terra folha, e levava instrumento, que era daquele grupo, Pandibicho, uma malta de Pandibicho, cacetada nesses grupos. Eles falavam, mas eu, mas eu, nunca te canta mais, mas eu, nunca te canta, para a morrer, nunca te canta mais. Eles cacetam naquele grupo. Eles cacetam. O homem, eu queria pôr-me, porque o homem, eu conheci na velha de Assi, tudo de Santa Mara. O homem, também, a festa de Mara, isso é minha capacidade. E tudo ali, a terra folha, mas eu, 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 quero dizer, pôr-me, isso é questão de incentivar-me, dar-me uma nova vida. Mas caceta, de boa, esse cacetam. Então, Júlio, como o Zé Maro, ele fala comigo, um grupo na praia, que exatamente, que era fundada, que tinha uma fusão. Fusão era um grupo de, Abel de Assi, Bulimundo e Finançon. Esses três grupos ali, não um. Não um? Sim. Esse é o nome, Fusão. Então, o Zé Maro fala, e, me fala com o Silva, que é baixista de Bulimundo, o Silva, que organiza aquele grupo, o Silva, e, o Pão como cantor. Então, eles convidam esse Pão. Na fusão. Na fusão. Então, mobiliza Júlio. Aquele Júlio tem um, um foi de Júlio, e, mas se instrumento, porque, mas tudo o que ele tem de vir, instrumento, já tive tempo, ele está bem cinco anos de vida, se é que utilizar o direito, ele acaba. E, bom, o problema com o instrumento, pôr-me dinheiro, pôr-me dinheiro de um instrumento. Então, se puder ser um instrumento, ele até dorme, então, melhor coisa que a gente faz, põe aquele instrumento, eu não leio para a praia, me falo para a praia, botei no Silva, Bolimundo, o artista econômico, a Zequinha Magra, botei no Iquili, botei no Duca, botei no Iquili, sou artista grande, ele é bretino, então, que ele mata de tudo, botei no um homem, que, não um ano, pôr-me dinheiro de um instrumento, com o que é, com o que é, se potência ali, ele não. Então, Júlio aceita, então, não era rapaz, um golpe. Fala, o Júlio mobiliza, mobiliza Júlio, vai na presidente de câmara, na condutora de câmara, ele dá um Volvo de câmara, na hora que ele passa, outro rapaz, outro rapaz, outro rapaz, outro rapaz, na hora que ele está, não abriu porta, no instrumento, com a ordem de julho, que era um instrumento, põe o instrumento na carro, de Volvo, não abriu a praia, quando o rapaz sai, de noite, que ele estupou para a banca, sai da porta, não era o skate. Esse que é que é bom, moleque. E os que é que ele leva, tudo o curso para a praia. Então, naquela altura, ele fazia um monte de chantagem. Era que instrumento já agora? Completo, banda completo, pô, de conjunto. Mas era que, tipo bateria, piano? Bateria, piano, tudo completo, PA e tudo, tudo. Eles tinham JBL, boxe, só forte. Eles bem faziam chantagem? Eles bem faziam chantagem, eles falavam, eles falavam, eles falavam, eles falavam, eles falavam, um colega disse, eles falavam, eles falavam, eles falavam, eles falavam, até porque, ninguém acredita na mal, eles falavam, eles falavam, eles falavam, mas, não quer dizer, mas, às vezes, por si, tipo, uma hora, às vezes, tudo no momento, que encreva canta, não está enroquecendo. Tudo isso, que encreva canta, não está por escudo, a maior gripe. Mas, de uma hora, eu falo, não, nunca está acredito naquias coisas ali, mas, às vezes, botar fio, que escudo na cabeça. isso influencia, às vezes, é mais, aquela comida flã, já botar põe na cabeça, mas, se o que a flora, é uma fose, nunca está condicionada, mas, o que a flora é essa fose, é aquela que está por preocupar. É isso, mas, inclusive, no fundo, é nosso grupo, no começo de Tocca, na Tchadalén, na Santiago, não começa a ter habilita. Começa a ter habilita. Propósito, lá está. Depois de Fusão, na Redilita, depois de Fusão, bem, cria um grupo, que tinha uma Petural. Bom, eu vou participar, até agora, você fala de quatro bandas. Eu falo de Abel de Assi, eu falo daquele primeiro, Pão de Bicho, Fusão, e você é? Bem, cria Petural. Petural. Que ele ia, você ia de Fusão, eu ia Petural. Depois de Fusão, por Fusão, que dura junto. Foi um projeto, basicamente. E tinha caminho para bem, mas você era paz, porque alguém já está cansado, silva cansado, rapaz com cabeça cansada, e eu toque, eu não é bolimundo, e ziquinha magra, rapaz, que tu consegui foca, mas me, me fica triste, eu achava lugar de, eu achava lugar de, pão, 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 brilha outra vez. Exatamente. E eu torno a cava. Depois, bem, não, e música é aquela que a minha vida, bem, cria Petural. Petural é um grupo de gaitos com ferro, então, não começa na Petural. Então, depois de Petural, bem, cria, não vem, não vem, cria com o iduíno, não vem, não vem cria ferro gaita. Iduíno, iduíno ferro gaita? Sim. Nhos bem cria ferro gaita? Não faz ferro gaita, me com ele. Boa cria ferro gaita? Boa que cria ferro gaita com o iduíno? Sim, me com o iduíno, sim. Ah, é? Sim. Porra, já vou é, um coisa que nunca sabeu, meninos, não sabeu aquele, que nem os que sabeu. Já, me com o iduíno cria ferro gaita, meu cria ferro gaita. Era nhos dois? Era um dupla? Não, era mim, iduíno, e Feliciano, que era baixista, que está na América, goste, e totinho na tumba. Fiquei no começo, na garra de guerrilha. Então, no cria, foi um grupo que, que me é contente, tem um orgulho, faz parte daquele grupo, e próprio iduíno, não está, não está, fica iduíno ali em cima, o Boa de Ferro, você também é sério, porque eu creio, eu creio para não fazer um trabalho junto. É, já vou, iduíno, você está, porque ali não está corta, não está mandando, diretamente. Sim, sim. Eu não creio hoje, eu não creio hoje, acho que nós vamos, vamos ter uma voz, tem que as pessoas, inflai gil, que ele usa ali também, mas ele tem ele também, que aqueles alguém, para mais beijo, para mais idade, avança, voz, está estalando, é natural, não sei mais, mas com o tempo, a voz está batendo de grada, mas tem que as pessoas, que estão mandando as vozes, mas estão falando, basta, você ouve o chão, basta, que ele é moço, então, tem aquelas vozes, que sabem de ouvir, e que é indistinguível, e as pessoas estão ouvindo, na Cala Verde, e aquele chão, que não tem mais ninguém, e aquele, ele sabe, e aquele marca, mas, o que foi depois, quando nós criamos, Ferro Gaita, nós lançamos música, nós fazemos alguma coisa, não, Ferro Gaita, não, não, não consegui lançar, não músicas com Ferro Gaita, mas, pelo menos, aquele primeiro CD de Ferro Gaita, por exemplo, Moças de Mangue, foi naquela que vem, aquele músico, que ele se tornou, que ele se tornou, que ele se tornou, mas, o que ele se tornou? Bom que eu compor, bom que escrevi. Bom que eu compor, bom que eu compor, bom que eu compor, bom que eu compor isso, a música é tratada na Cabo Verde, porque quando que Gaita acaba, ninguém quer se lembrar de Gaita. E quando que Gaita é bem Gartengril, a Nospa não toca naquele restaurante na Cabo Verde, não rejeitado, porque Gaita é uma música muito forte. a primeira palavra que é só falar nossa para tocar na gaita, é porque depois de que as horas pontem que não me pude tocar na gaita em momentos que interesse esse trabalho outro também, tipo de negócio tem um negócio com muita marca não tem Gardin Grilha, não tem cintalã, não tem bia Gardin Grilha, ele é no cruzamento de fazenda que você vira para subir para aí era que é um bar? era um bar que se chama Gardin Grilha é lá que foi o gaita começo a tocar era um homem que se chama Samuel que era pastor de igreja ele é o único que dava a chance então eu enchei a sério, eu pegava nenhum livro, nenhum bloco na mão então andava, Charles Nantónio, Hotel Praia Mar Hotel Marisol então subiria para a praia, junto ao cinema Hotel Bolha ou como que se chamaram então andava tudo no lugar, eu pedia lugar para dar a chance para notar que foi o gaita não é o que é que você cobrava? não, não é estará nós mas é que é sete anos o gaita tem rebuliço então Gardin Grilha, Manoel Bendano ele falou, não está danhoso mas sonhoso, tu começa a tocar a partir de uma hora assim que gente já gente que ia ser de seus trabalhos de armazio de seus negócios tem gente que trabalha com seus negócios ou gente que te serve de trabalho também, te relaxa um bocadinho porque se o gaita toca naquele momento esse gaita pode ir atrás de seus negócios de seus expedientes você entende? então tem incomodo então no princípio cedinho essas mornas essas coladeiras então a partir de uma hora que já se capa que já se come que já se bebe que já se cuça está quente agora não toca gaita então ele é que o gaita ele é que não que não cuça então coisa que me enfreço por isso ainda fala assim minha dia é sábio bonito é bonito é bonito é bonito dá cupom dá cupom então se mature alguém então minha filosofia é bonita é bonito é bonito é bonito é bonito é bonito quando você pega pessoas que atacam encravatadas é fica grogo não é lugar de whisky para as monstras mas é nacionalista é fica também grogo a show o gaita é bem o mundo está muda se você sente o teu ou de mudança está quantíssimo pronto é bem danhoso valor é bem danhoso valor é bem danhoso valor por isso que eu falo na palco é mim que é dono é mim que é puleiro é mim que é então se eu estou na palco seja bom é doutor bom é advogado bom é médico que está mandando que está grita em mim você entende por isso que eu falo quando eu estou com gaita dentro estou com gaita estou com chinde para gritar no vidro sem conta para morrer que é que é que é que é doutorados que também é uísque que deixa de beber uísque porque isso também é grogo que simboliza a mesa nacionalista a mesa de cabo verde porque gaita de zoe é uma gaita de pegas é bem é que é mal é bem mas deixa saber e com tudo o ano passado não fazesse aqueles desenhos porque alguém quer saber que as músicas que as linguagens mim que escrevesse e do hino também faz parte e construi construí junto mas se fala base por exemplo capaio cataflado capaio se fala dono de aida xavier de quem? aida xavier dono avô de aida xavier avô de aida xavier capaio era um homem que era condutor de isola atlântica na praia esse outro cara era outro cara beijo que eu que te subia subia da montagara e até deixar fumo uma hora que eles com boi de cabrão de cabrão você entende? então tudo que os estudantes de liceu tudo que faziam capaio troça esse outro cara era beijo e depois bem letra que letra foi? capaio goste cataflado sabido goste cataxinado corpo carunho camal tadjado um homem inteligente inteligente que até ensinara você virou você entende? agora nós estamos fazendo letra nós temos que te explicar a minha coisa a minha letra não estoura na nossa cabeça não pensa capaio não pensa algum boreco que capaio capaio nunca te entende mas não vibra com música até porque a música é esse melodiar diferente capaio goste cataflado sabido goste cataxinado corpo carunho camal tadjado mojabula robeira meninas de manga corpo limbo pernasticado cabelo preto bem trançado falaram mamas tonu rapeto minta passa louco bom enchente gaita tapupa solfino funaná tá sei de casa e o bicha música era assim agora como na gaita é que tem aquela dinâmica capaio goste cataflado sabido goste cataxinado então iduíno bem pôr capaio gaita flaro sabido cataxinado corpo carunho camal tadjado já no pôr assim naquele momento que não começa você entende tereza vindo santa vai mas vindo santa ba salina aquela música é é é de mel mas é miki bacuela porque música ali gente se cantava o chão na terra falca porque se fala tropa novo tempo português então é um curso a manhã agora vim apanhando mesmo fazer linha maneira bem apresenta iduíno ele cantando fica uma música de meu mas no trabalho junto me codoíno sintonizado porque isso é Camilo e nunca está concebendo se calhar então aquela tropa nova é português que estava atrás de mulheres na chombão mulheres na tropa na São Vicente atrás de meninas na legilha então é aquela história bem muito interessante muito interessante é toda música que faz parte de repertório de nossa nostalgia de infância de juventude e botou o cedo é uma coisa que está na boa cultura que nunca conste história por trás por isso é importante e muita dor não se está curto e fala com pessoas assim e conste de verdade de aquele artista de pessoa de aquela personalidade calvardiana e faz conexão de pontos não não conste música não sabemos que a música chega ou seja tudo que ela já faz um desligação na minha cabeça que entende melhor de cultura calvardiana negócio ferrogaite é que começa ferrogaite começa de maneira misteriosa para a moda nunca sabia um constituído como trompetista você entende era trompetista tocava na fanfara você entende na São Jorginho aquele homem que era mestre que tirava o poder de São Jorginho que era professor de Duino na fanfara então de fanfara Duino sim na fanfara então a Bel de Cid não se recomeçava não tive um contrato depois é que voltam a passar de ferrogaite na ferrogaite não é que voltam a passar como não nunca tinha instrumento para um conjunto que depois montearam porque cabe creva começava não dava um contrato fogo São Vicente peras gatas e São João na Porto Novo então não nunca tinha instrumento no soube meiduíno tinha material de sons que estalugava noutro lugar na praia sabe moda de terraço de terraço então no bar na casa de Duino amplificadores que era misturava com o som para não ensaiava lá na polivalente de bairro que tocava aqueles três contratos que não tinha na Fogo São Vicente então tanto que em casa de Duino não tinha de com gaita lá não tinha de com gaita sabe um viola na canta de Duino um pão lavando a viola na canta de Duino um toque ele toca viola e bate com baile Nade sabe o rapido não que crê um grupo de gaita se me se lembra como dia do e frango que tem problema se eu depois de ir para baixo que tem problema Eu falei de novo o quê? Vou ser um cozinho. Eu falei, não se está batando com o abelhinho assim. Hora que regressa, não está bem, não se fala sobre isso. Então, quando quem veio na Fogo, depois no bairro e as gatas, encontro com o Carlos Freitas, que é de São Vicente, que era diretor de produção de televisão, que foi um amigo íntimo que foi tropa na Taravã, que era amigo de Zé Livi que estava tocando a pandemite. Depois da minha era de abelhacir, não tinha fama, não tinha nome. Você entende? Não tinha nome, como cantor. Eu falei de Carlos, chamava Calu, mas foi na cara de frente, foi diretor de produção. Eu falei de Carlos, não tinha um plano de criar um grupo e tinha um ferro gaita na praia. Moquinhos, que é o nome lá já agora? No começo, no começo do tempo. Moquinhos chega na ferro gaita. Esse ferro gaita já estava lá com gaita, mas para a mão de ferro gaita. Ferro gaita é mulher de duíno que está no início. que está chamada nós de ferro gaita. Nando procura nome, mim dava nome ferro gaita. Ferro gaita. Que termina C-E. Fechando e duíno. Hum, ok, ok. Ferro gaita. Mas aquela campanha, campanha boa de mulher de duíno, não entendi, não entendi, não entendi, não entendi. e mora, por exemplo, tem um outro grupo que me fazia que chama CETAF. CETAF significa Somos Estudiantes Trabalhadores Amadores de Futebol. Você entende? Não tem na na CETAF, sim, depois não tinha NAS, N-A-S, na Senegal, que chama Nós Amamos Solidariedade. A mim, eu me fazia muita coisa. Muita grupo. Muita coisa. Por isso que não tem aquele sistema para não me ferro gaita se for chando e duíno. Mas fica ferro gaita porque a mulher está fazendo ferro gaita, ferro gaita, ferro gaita. Então, assim que ferro gaita começa. E quando o Flam, se chando a mim, depois do festival nunca saiba à praia, você fica ali, aproveita na férias, manda dar o contato de alguém que se está substituindo que se fazia trabalho, ele está bem fazendo aquele trabalho lá. Sim, me dão, me entende um contato, me vai em frente e não vai ali, se vai tratar, tal, tal, me vai na televisão, me vai na televisão, a velha não tem um grupo que não se está criando ali, não querendo apanhar o dano, apanhar o dano um help, por exemplo, apanhar o dano, por exemplo, num programa, só para não fazer um curso. Você entende? Eles falam que tem problema, esse dano, caro, atrapalharam, não se prepararam, cheio de música, tanto que mesmo foi assim, e doíno, de afila, e aí ele vai, cheio, assim, sem a verão, cheio, cima, 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 que aquele clito, me vai, a gente não tem ni carro, eles estão bem, manhã, eles estão bem, com o Césias, eles estão bem buscando, não está fazendo um programa na televisão. Então, não preparam as músicas, não, eu não tinha papeado, eu preparo a música, a televisão não tem alguns, eles estão bem, cima, que ele falam, não fazemos a nossa primeira apresentação na televisão, que não cantam música, que vinha, que vinha, vinha cantar, que está falando, mamãe, 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 flor de perna dentro de mim, sorra ganha, toque sorracha, tá, que minha barça já acaba seca, minha cachorra ganha, não vai lá, que lão, tu lé, minha gente empurra, fim do mundo. Então, aquela música ali, no aniversário, no aniversário, de ferro gaita, Guga manda chamar a mim, que era pambaba, cadê o pambai? Guga Juega? Sim, chamava a pambaba, lá na gamboa, que eles faziam live, Beto Dias, que cantava aquela música, mamãe, mamãe, a música ele chama, Fora de Pena. Eu não quero saber se, que os vídeos lá estão, cadê a vista na internet, que os vídeos lá, primeiro ver as que eu estou? Estou naquela série live, ferro gaita. Não, só falei que ele, primeiro ver as que eu estou na televisão, cadê a vista, cadê a vista na internet? TCV, foi TCV, TCV, RTC na tempo, RTC. E Cabo Verde, nós é um país pioneiro, e no princípio, alguns, ainda tem, vídeo, de mim, com o Petroel, que não sabe se vir de cabalho, mas nosso show, de Mico e o Duíno, com o Feliciano, deve ter assim, é questão de fazer uma pesquisa, a gente vai gostar, porque, não tem revista, que não faz com a boleia, com o François, no Centro Cultural Francês, primeira revista boleia, de, de primeiro ferro gaita, de Mico e o Duíno, que é o novo grupo tradicional de Cabo Verde, que é coisa de Duíno, para não ter que revista, e Guedes, nova geração, devia, devia ter nela. Mas que tinha uma revista boleia. A revista tinha uma boleia. Era na Cabo Verde? Era na Cabo Verde, é uma revista, que é um monstro de uma François, e um crioulo, que vem do Senegal. Não está tchal, menino, menino na internet está tchal, algum alguém ali, deve ter um cipai, ou se tio, ou se tio, tem aquela revista. Eu trabalhava na Centro Cultural Francês, na praia, então não fazia aquela entrevista. E não fazia a nossa primeira entrevista, também, no programa Reforma Agrária, que era aquele Lula de Varzia, no programa Ástia, assinou um bom Ástia. Então, não fazia a nossa primeira entrevista, lá também, fala de ferro gaita. Então, não tem tudo que se usa, mas não é este ato, é aquele comprovativo, que dá pra tudo ver o ferro gaita. Exatamente, exatamente. aquela primeira entrevista, quem faz, a boca, que a canta, não canta, não passa na televisão, que era seta horas de noite, que o outro dia canta o manche, do lugar surpreado, no ferro gaita. Arrebenta, ainda por cima, aligantou, já era a televisão, aí chegava aquela hora, aligantou, hoje é que é todo o diálogo. A hora de notícia, aquela hora no parque, de noite, tudo dele, que é onde é que eu gosto. Então, o ferro gaita vem em algum momento. É pena, assim, que continua, o maior de Deus tem esse propósito. Um pouquinho, você bem se para. Para o ferro gaita continua, vou sair. Sim, eu me sei, eu me sei, vindo bem, entra. Não, eu me sei. Vou que sei, para o maior de Deus tem esse propósito. E alguma coisa, que está, não, alguma coisa, que está, não, eu já estava de acordo com algumas coisas, eu acho muito que eu queria fazer outras coisas, eu queria experimentar outras coisas, eu queria seguir uma carreira mais a solo. por acaso, um querer fazer banhão, um querer fazer outro tipo de coisas, e, um querer fazer outras coisas, para a morte, não tem muitas coisas na cabeça, eu sou uma pessoa. Sim, alguém que forma sete bandas. Uma pessoa, e, a sobressaída de meu ferro gaita, não sei, porque me quer, e eu nunca, nunca tive nada, pronto, tive um momento, que o franagem está bom, não sei, em tanta forma, me arrepende, e, porque, se calhar, aquele sucesso do ferro gaita, é cara de mel. Exato. A mim, ainda faz, é meu sucesso, porque me faz parte, faz parte, sim. de criação daquele grupo, e, me sinto orgulho, de ter, de ter, de ter, de ser mentor, de aquele grupo, e, um grupo que hoje, é um grupo reconhecido internacionalmente, que é coisa, que me pôde, me dê mel também, então, me é feliz, a única coisa, que ganha, é aquele material, que ganha, que não consegue, tem que entender, mas o mundo, que funciona, pode ser, que é sorte de vino, e, é preste, que é um lugar, muito bem preenchido, exatamente, muito bem preenchido, e ele, com o vino, se combina, rei de mel, que se calhar, me, com o vino, não pode, quando combinava, se ele, com o vino, se combina, então, são coisas, que o próprio mundo, e, assim, nunca consegui, sabe, imagina, eles continuavam, e depois, bem acabavam, ou terminavam, enfim, você chega com perda, que não está tendo, na cala verde, sem ferro gaita, você chega, mas, epa, tantas histórias, tantas coisas interessantes, que ninguém nunca sabia, tantas músicas, sabe, quem nunca sabia, mas estava envolvido, mas, depois, depois, depois de que ali, vou bem, com carreira solo, depois de que ali, naquele grupo de, de Petoral, Jacinto Santos, que era presidente de câmara de praia, ele veio para, ele está na Guerra do Grilo, ele falava, ele está no Brasil, ele está no Brasil, amanhã, ele está no gabinete, ele está no praia, ele não tem, uma coisa que me partilha, é bom, não tomou bem, ele está no Brasil, ele falava, ele não tem, não tem, não tem, não tem, não tem um cogeminação, com câmara de, de Figueira das Vozes, não estava fazendo, um trabalho lá, um curso, no Creleba, no Creleba, o grupo que nós, Petoral, sim, para enquanto, não está naquele festival, de Figueira das Vozes, de Luz, que está lá, apresenta a praia, Santiago, nós, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava assim, a minha tinha plano de, de beão, para a minha fozinha, carreira, a gente tinha, hoje eu vou, hoje eu vou visto, hoje eu já vi, oh, com saia filha, em Europa, deixa a caba, em Mekong, lá lugar, para morrer, antes disso, e acaba de falar, com o Ricardo, quase goste, antes de, peitura, e de Jacinto Santos, já tinha contrato, com o Luz África, com o Jô da Silva, a boa, já desculpa interrompeu, mas a boa, tinha tanto coisa, eu imagino, desde que eu começo, a estar falando, a história, eu imagino, quando o grupo, eu passo de sucesso, eu imagino, desde o Bolimundo, eu te ferro gaida, eu imagino, tantos produtores, tanto alguém, que se envolveram com o Bobo, então, entra você, entra você, não, Deus abriu, muitas portas, muita oportunidade, muita oportunidade, se calhar, a minha pessoa, que soube, para o Jô da Silva, quando eu fazia um contrato, a minha garra de Inglaterra toca, o homem de Jô da Silva, vem na minha francha, deixando o patrão-se dali, daquela música lá, você entende? Jô da Silva, vai conseguir ir para a Lusáfrica, na garra de Ingril, branco, que criou, não, Jô era intermediário, só para a papia, branco da Lusáfrica, vai, vai conosco, papia conosco sobre os, papia conosco, e, creia, trabalha conosco, fazer um contrato de corrente, tal cláusula, capa azul, no sino, só que pronto, não tem que ver gravar na França, gravar na França, e depois Jô desaparece, a mim tem que sobreviver, tem que viver. Calma, ele deixou na Paris, é básica a mim? não, tem que ver gravar na França, mas não está na Cá Verde. Ah, não está na Cá Verde ainda. Então, ele desaparece. Com o contrato. Com o contrato. Assim não. Mas não tem que cumprir todas as cláusulas, a minha tática, mas se não, não deve cumprir, tudo cláusula, ele também, ele deve, também cumprir, como você quer falar. Então, quando que o homem desaparece, quase dois anos, que está por, sem novidade, nem nada, não tem que fazer, nossa vida, que assim, quando que resolve, ele fala, não, que está devendo para a França, mas, eu se agravo no Senegal. Ele fala com Manu Lima, e Manu Lima estava na Cá Verde, dura na Bairro, fala com Manu Lima, Manu também está com isso. E o plano de Joe, era gravado, é do sistema, e eletrônico, e tradicional, que Manu Lima escreveu, vai juntar, não tem que fazer, não tem que fazer, você entende? E o meu maior desejo, para ser claro, e certo, é sair de Cá Verde. Eu vou ligar, tem oportunidade, com a Béliací, a França, a União Soviética, a União Soviética, a América, tudo que é lugar, não há, tem alguém que, que fica lindo, fica ali, para fazer a minha vida. Você entende? Mas, não, não tem gosto de voltar, para cá ver. Quando eu tinha a oportunidade, de Jacinto Sánchez, para Portugal, ninguém tinha contrato, tinha Júlio Miranda, na América, que é produtor, que queria produzir meu disco, tinha King's Place, de Holanda, King Careca, que queria produzir meu disco, tinha CDS Music Center, de Holanda, que queria produzir meu disco. Então, estando-me na Europa, não está fazendo nenhum trabalho. Está a fazer, então, nunca se espera, com alguém que espera, dois anos, três anos, que eu faço idade. Você entende? João, e, por isso que eu estou falando, ali, eu gosto, eu gosto muito de falar, na praia, em barro, num festival, que é um festival de jazz, na Cranaca Verde, na Cranaca Verde, num festival, que é Fortunano, está reunido, e, em barro a cara, uma pessoa assim, Xandro, é grande artista, mas é que tem palavra, é que tem, é triste, porque se alguém, que a história é direto, pensa-me na verdade, a mim que faz, é que eu, nadaíssimo. Você entende? A mim só, a mim, creio a oportunidade, para ser uma oportunidade, e, também, com o Jacinto Santos, quando eu me diga, dentro da Europa, um telefone, calou, falou, calou, já está ali na Europa, e, como eles esperavam, me falavam, e eu contigo, vou crer, manda-te o bom, não está te ver, vou ter gravo o trabalho. Então, quando eu cheguei a Europa, a princípio, e, a mosca criava a mim, o meu passaporte, que é Mário, que hoje é diretor de federação de Cranaca Verde, de futebol, Mário Sineiro. Tanto alguém envolvido, tanta história. Mas, de hoje, de hoje, Minta entende até, no sentido de que, pessoa que já estava, naquele abismo que estava, consegue recuperar, e, do nada, xin ti, coisas que estão movimentando na sua vida, carreira estava, já, tinha uma certa dificuldade, exatamente. Precisamente, coisas que eu gostava, porque, se não passa mal, de aparecer oportunidades, sem que aproveite agora, não pode tornar que cair no mesmo problema, agora sem que a gente está bem. Você entende? Não tem oportunidade, não tem que agarrar ele. Mas, Mário, que criava o passaporte para a morte? Mário, que criava para o Mário, Mário, que foi assim, para a morte, olha, ele é chefe de caravana, ele leva a caravana, ele leva-se grupos, e tem que trazer-se grupos, para morrer, senão, o presidente está chamando a atenção, depois, ele revira, e, se não, o presidente tem problema, com o presidente. Eu falo, Mário, eu conheço as minhas situações, vou conheço as minhas situações, tem o que me passa, e apareceu oportunidade, entrei para a grava, e tem alguém que ia falar, me está gravando, no meu primeiro trabalho, depois, eu falo, não tem que falar, mas, não acabou de falar, ninguém, trabalhar, não, está ficando entre nós, não, já prescreve, já prescreve, mas, se o que está fazendo, por favor, a hora que eu gravo, se deu, o que trabalha, se está pronto, vai aquele primeiro exemplar, vou pôr-lhe num, num envelope bonito, vou sobreescrever, vou mandar para o presidente, presidente, que é, de Cabo Verde? Jacinto Santos, de Cabo Verde? Que era presidente de Câmara, de Praia. Ah, de Câmara, ok, ok. Então, não fosse a mesma coisa, quando tinha trabalho, eu sei que o meu trabalho, que foi dedicado para o Nhaná Cigomi, homenagear o Nhaná Cigomi, eu primeiro serei, o primeiro exemplar, um pouco na, 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 ensina, coisa, um pouco na Coréia, Mara de Cintas. Que era que ano? É, na, já chegava em 2000, 20, ok, a minha, estou com 20, estou com 25 anos, ali na Holanda, então, isso, estamos há 23 anos, 23 anos atrás, então, manda Jacinto Santos, assim, nos amigos, depois, eu recebi, tudo, assim, bacalvias, olhando ele, contente, próprio, amanzado, foi grande, trabalho, assim, entende? Mas que era o nome daquele sede? Nhaná Cigomi. Nhaná Cigomi, sim, Nhaná Cigomi. Nhaná Cigomi, é o nome de Nhaná Cigomi. Então, aquela, e, a mim, sempre, não tenho que aproveitar o máximo, não tenho que aproveitar o máximo, de partir de oportunidade, minha irmã Cigomi, então, a partir do momento, comecei a fazer minha carreira solo, e quando tinha grava, eu nhaná Cigomi, não tenho que ver o nome, de uma quinta, põe o nome artístico. Então, Xando Dermina, Xando Diotto, ou Xando Dias. Nunca, Xando Dias, para morrer, para vir, que foi o Monsacorri, sucesso de Beto Dias. Beto Dias, ok. Entende? É, porque o meu nome é Fernando Amarante Dias. Ontem, Xando Dermina, Xando Diotto, ou Xando Dias, ou Xando Amarante. Xando, Xando, que bonito. Não está bem, não está bem, parecem graciosas, muito graciosas. Xando Diotto, por bom, depois Xando Graciosa, Xando Graciosa de Diotto. Então, e adapta, e adapta, como é preciso, precisamente, se não crê. Xando de graça, graça, porque, Renade, holandês fala Renade, graça de Deus, comunica aquele, que ele Xando, natureza humana, aquele que Deus te faz, que monte, que marca, que usa só, graciosa, muito bonito, graciosa, depois, tem dias, eu falei, dia, entra como dia, e tem Amarante, é Amarante, entra como amor, Xando de amor, de dia, paz, graciosa, então, é que ele acerto, então, eu teria um cliente suficiente, que não qualquer choc, que não teve, então, depois de colorir em nome, e tudo, essas coisas, então, é que ele é que contisse comigo, e fica Xando Graciosa, fica Xando Graciosa, até, mas fica muito bonito, fica bonito, onde quem está bem, até porque na terra fala, que a primeira vez, que vem, gente fechando, toda a gente, Xando Graciosa, esse apelido, gente se chama, Xando Beli, quem se falou Graciosa, não foi, não é Graciosa, que é o meu apelido, é que foi na Amarante, dias, e Graciosa, e tal, foi, foi, o canto álbum, que você tem, o canto seria, que você tem? Então, sexta dia, você lembra de todas as músicas, que foi sucesso na cada um, que é o primeiro Nascia Gomi, que músicas, que você lembra de algumas? que lhe tive sucesso, forte coisa que dá em canceira, que trançores que nem te imaginava, pega batuco com tudo força, se me nasce a Gomi, fran, fina som dentro de cascário, no estilo de um tom de dente de ouro, que lhe foi sucesso, e o segundo foi Dor de Mundo, Dor de Mundo, que lhe ainda conhece, que as músicas ali difíceis, ela tinha na tua mão, tem que, já morre de prigo, 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 mas já morre de prigo, prigo, prigo na cidade, a maior de mim, uma de praia, uma coisa que funcionava, eu não canto, não visualizo coisas, porque, enfim, não tem uma democracia, que foi no momento exato, porque eu tenho que ter preparado alguém, antes de ter uma coisa, antes de soltar a ciência, mas hoje é prigo, prigo, prigo na cidade, então, a gente cantava, nunca sabe ser uma coisa geracional, mas a gente, mas a gente tem um propósito diferente, que de nós, para morrer, olha que eu tenho um sistema colonial, e eu tenho, a gente tinha mais coisas, para lutar, para ele, hoje, como, eu não sei, porque tem um problema, hoje o problema, que foto que ainda põe no Instagram, tem 40 fotos, calma que é mais bonito, não tem ansiedade, para morrer, não tem tacha das fotos, que fica bonito, você é problema, aquele que é nosso problema, hoje, então, a gente tem uma, música também está influenciada, eu acho, para aquele momento que você, e por isso, que ainda a gente, antes, você cantava músicas assim, tinha uns conteúdos diferentes, tipo, aquela, polícia de praia, depois tem, aquele que, o mundo de democracia, Rabelados, também tinha, nossa história, você, aquela música, que tinha uma mensagem, esse mundo, você, preto, preto, dá valor, só, olha, que está diventa, não sei, então, mas, nos turnos, nós fazemos parte, de um, de um momento, que ainda sentimos, um dia, que, nos turnos, está parte de ali, também ficam coisas, por isso, que ainda fazemos algo ali, e, para morrer, não sabemos, ficar para sempre, para morrer, não sabia muito, tinha um álbum, nasce algum, não sabia muito, tinha sete álbuns, sequer, e, Deus nunca conche, que as histórias, que você falava, tinha coisas, que a primeira entrevista, que, duas coisas, que alguém, gostava de hoje, que música, certamente, Baca Brava, é aquela, Baca Brava, é aquela música, mais popular, que eu tenho, Vitória, Vitória, mas, já, já agora, Vitória, foi, muito, nos une, para nós, fazer aquele, CD, ele, tocava, Vitória, tocava, Vitória, em que, te conheceva Vitória, a mim, um, te vi, o ano, na praia, lá na casa, Manel Clarinete, lá naquela, da Tamora, para me, te passava, nem pé na casa, Vitória, e, te vai ensaio, na parque, cinco de julho, na feira, nunca, conche Vitória, a mim, Vitória, me, bem, conche, de poço, de poço, que, larga, ferro, gaita, tinha, conche Vitória, e, quando, quem, vai procurar Vitória, quando, cria grupo, Vitória, que se tocava, Vitória, gaita, gerai, Duino, Duino, que tinha gaita, na casa, estava treinando, para aprender e tocar, você entende? Então, Vitória, que se tocava, e, quando, eu, me, 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 te beijo, 40, 40 anos atrás. Ele tinha, uns 50, uns 40 e tal, 50 anos? Ele estava, uns 50, 50 e tal, 50 e tal, imagina. Uns 56. E, para mim, larga, toca, não, não, cria gaita. Depois, eu falei, gaita, um, de gaita, e, dei Duino, lá, e, duino, que tem, te aprendi, e, coisa. Mas, não, eu, atou, manho. Então, eu, cria gaita, coisa. Entende? eu, me, na Duino. Depois, não, começa, até, não, não, começa, até, até, saia, trabalho, até, ganho, dinheirinho. E, 5, se fosse, aquele CD, Bitoria, minha bebinha. Sim, para, e, Bitoria, Bitoria, comprimiço, com ele, para, e, repara, e, quando, quem, vem para, ficar as vozes, quem, não, fica, porque, tem, que fazer, o meu primeiro trabalho, e, comprimi, teve, aquele, mas, fazia, o máximo, possível, como, não, plano, de, gravar, nosso disco, Petorel, com, Luz África, cada, cai, então, cunha, ficar, ela, também, te prejudicava, isso, um bocadinho, então, não, fazia o máximo, o meu produtor, também, trazia, trazia, depois, não, grava, assim, mas, tinha, plano, então, assume, fala, com o Caló, que seria esse Music Center, tanto, que é trabalho, sei, nasce, a Gome, depois, é banda, busca, Vitória, é banda, busca, Vitória, não, torna, fosse, uma, travesse, de Vitória, é de micro Vitória, que é Vitória, não, agora, aquela música, aquela capa de CD, é só, aquele CD, sai um tradutor, junto, aquele CD, nasce a Gome, quer dizer, nasce a Gome, sai uns tempos, dentro de um ano, ou menos, sai, CD de Vitória, então, ele ficava, tá, tá, tranca. Teve sempre, capa de Vitória, depois, sempre, fazia trabalhos, mas, fica sempre, na retaguarda, ou seja, destaque, destaque, nunca, não sei rapar, mas, nunca teve sempre, nunca teve momentos, assim, destaque, a não ser, depois que vão fazer uma carreira solo, tinha que sempre, se uma música, você sempre fica na traça, e deixa as pessoas, fazer essas coisas. Sim, para uma hora, inclusive, aquela foto, de cá para trás, do CD, Vitória, botou também, aquela foto, é foto, de aquele CD, nasce a Gome. Então, estava naquele, naquele momento, que nasce a Gome, sei, então, que podia, estava na capa frente, dentro do Vitória, se não, não te brigava, com o próprio, o CD, nasce a Gome, que saía, apesar que seria Vitória, e de meu também, não te pode traduz, seria no mesmo momento, você entende? E depois, você tem que ter, cheguei no trabalho, que vende, você entende? Sim, então, 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 eu falei, que é logo, o que eu queria, o amor, que tem nome, é meu, cara Vitória, achando, que alguém crie, entendeu? Então, eu queria, para frente, por isso, que está lá, achando Vitória, achando, graciosa, para frente, depois, a minha foto, fica para trás, entendeu? mas foi uma coisa interessante, até porque, essa coisa ali, deixou confusão, que é o álbum ali? Exato, deixou confusão, para Vitória, bem de direito, daquele trabalho ali, que é que eu devia, para morrer, ter um DJ, que é tunisiano, que tinha uma sonora, rejeta, para Cabo Verde, que está, que está fazendo compilação, de todas as músicas antiguas, de Cabo Verde, e um DJ, de Tunísia, então, eu vou descobrir Vitória, então, de Cabo Verde, é uma mão, me quer, reproduz, que ele seria de mim, com Vitória, você entende? Mas me crê, o mesmo artista, para fazer tour, para a coisa, que não baga uma cola, que não há coisa, me crê, o mesmo artista, que toca, na disco, para fazer parte, daquele grupo, na seta, mas ele cumpre, engana Vitória, e da Vitória, um bocateiro de dinheiro, e cumpre direito, e que o próprio dono, disse, deixa de ter muito confusão, você entende? Porque Vitória, quer saber se cruzar direito, então, a minha excusa, ele próprio, cria um bocado de confusão, para morir, tira nosso tour, esta foca, a sua Vitória, isso é uma que é Vitória, 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 eu não se capou, mas sou Vitória, sou Vitória, porque a minha excusa, é de mim, também, acima, por exemplo, onde que está a iduíno, está a bíno, bíno, exatamente, exatamente, um grande tom, tem que sair baixando, e Vitória, depois se envocar ciúma, é cara a ciúma ou não, é um questão ilegal, sim, faz parte, é até justo, é questão de justiça, por exemplo, e Cabo Verde Music Award, fosse um Cusa para Vitória, e a Vitória um prêmio, é mesmo que eu não, mas bem, é que tem lógica, o que é a Vitória de sucesso, o que é a Vitória de sucesso, é de mim, é de com cheiros, entende? Às vezes as pessoas podem pensar, mas não, é crer, é crer Cusa, ou é se sentir ciúmes, mas naquele caso ali, faz sentido, foi sempre um dos doces, você e os doces, você e os que começam, eu estaria a Vitória um Cusa, eu estaria a mim um, mas da sua Vitória, e Vitória pensa, que ele não tomou que é de mim, mas se ele é de Vitória, ele chando com Vitória, e que é Vitória, que ele é um Cusa que infragilita ele, que tem lógica, você compreende, se for o gajo que está ganhando um Cusa, você estaria a iduíno, você estaria a bíno, Exatamente, porque ela ainda concorda, ainda concorda, por acaso, Aquela que passou também, durante o meu tour de mundo, muita briga com o Mir e tudo, Danilo está a tocar baixo com o nosso, Danilo fala, e o Mir, Xando tem razão, que ele fica depois, Vitória, feito Xando Gracioso, mas no princípio, era só Vitória, 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 alguém se traz, jornaliza, trabalhar, a gente fica lá cima, um pouco, não dá para, Ah, boquê vós, boquê vós, Sim, então, é meu trabalho, estranho, todas as músicas, composições, todas as músicas de mim, que fazem, normalmente vocalista, ainda por cima, tem composições, e se está escrevendo, se está fazendo as músicas, pá, não é estranho, quando se disse que ele fala ali, mas, ainda, passando na, ainda sobre a condecoração, foi condecorado recentemente, ano passado, para o presidente José Maria Neves, o que foi aquele condecoração, o que o xente, o que o xente, o xente, super, claro, com condecoração, é a maior coisa que um ser humano, não pode, ainda menos, para um homem, que é máximo, mais alto de noção, portanto, da república, e, é uma contribuição, que muda para a cultura de Cava Verde, sim, às vezes, quando você faz o trabalho, você pensa, uma, que está sendo, uma personalidade, mas está sendo, por isso que, hoje, não tem grande cuidado, nem imagem, não tem grande cuidado, não quer recuperar tudo, aquele que, que cruza para trás, não está trazendo de volta, e, não está conseguindo, não está conseguindo, porque não sei, quem crê, e, me é grato, para o presidente da república, e, o Minas Jean, há pessoas, que me olham, e falam, não, o que é que Jean do Foz, aquele, aquele, não faz o teu coisa, faz o seu, faz o seu, mas faz o teu coisa, sim, sim, não, pessoas que falam, que ele é, para ver um podcast, aquele podcast ali, realmente, no salido, provavelmente, 12 horas também, e, hoje, no posto, está, o Moço, está na cultura de Cava Verde, mas, uma das vezes, como, está de frente, está sabido, só me nunca sabia, e, um dia, eu não estava ligado, com ferro gaita, nem, eu vou, vindo, que queria ferro gaita, está passando para a cabeça, então, por isso, eu acho muito importante, e eu merecido, essa condecoração, de presidente, a mim, gosto de presidente, até porque, até porque, há dias, ministro de cultura, fala comigo, e, perguntando, se foi, se foi, com decorado, homenageado, para o governo, e, talvez, alguns dias, mas, se, 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 de fato, foi, com decorado, para o presidente da república, mas, para o governo, e, talvez, ainda não, eu falei, não, também, se, vai pesquisa, e, quem sabe, se, não, tem mais outros, para ser. é merecido, qualquer que é bem, é merecido. Xando, não está ficando ali o dia inteiro, não está ficando ali o dia inteiro, a mesma pessoa, que gosta de coisas tradicionais, a mesma pessoa, que gosta, que cria, tobe música, minha irmã, salí dentro, esse calhar, também tem fala, com o Bopamore, ele também é fã, por causa dele, também fica tobe, meu pai, vinha a Portugal, nas 73 ou 74, e ele mandava CDs, que as coisas, que saíam, novas, ele mandava, lá na Cal Verde, no Tô Viva, aquelas coisas novas, que te saíam, naquele tempo, então, um cria, até ouve, Rabelário, um cria, até ouve, um cria, até ouve, Xando, um cria, até ouve, Ferro Gaita, então, agora, só põe uma questão, mais rápido, de facto, não dura, é importante que as pessoas sabem, tudo o que ele que me faz, é importante que as pessoas, ouvem as músicas, entendam o que é que é incrível, dor na dente, é rosto, rosto é importante na vida de alguém, dente tem que ser bem tratado, Grogo Nulela, Juventude Mori Teu, trocava de Grogo, que tem um inspeção digno, para inspecionar, quem que está bem, de coisa de mariado, então, gente fica, te morre, te morre, te morre, se não cabe de contar, que ia morrer, você entende? hoje, hoje, eu faço aquela música, Nha Burro, Nha Burro, que tem sucesso hoje, que, não te agradece, a Herbie Music, que dá, te é o power, que você continua, te trabalha na mim, e te aposta na mim, que é pessoas que eram DJ, te vinha na Suíça, que acredita, que bate trazendo, como é quem canta, Nha Burro, Burro, é importante, você canta, de valor a animal, proteção, de animal, você é um burro, a nós, não te vive de agricultura, de sol, chuva, milho, tem chuva, que tem chuva, não te cova, não te coça, mas quem que está a ajudar a nós, é burro, hora que você está para cima, é burro que você está querendo a carga, hora que você está corta, é burro, hora que você põe a pade, é burro, então tudo que você é burro, e às vezes é tratado humano, que tem bom nome, que tem bom fama, que tem bom fama, então canta burro, ou mostra guindos, para nunca, mas trata burro, porque burro está servindo no momento certo, e direito, então por isso que não tem fraguentes, não dá animar, seus valores que eles merecem. Mas sempre teve aquela ideia, intervencionista ali de, ou seja, porque você faz música, só para fazer, sempre teve aquela ideia ali, não tem que estar hoje a cozer, que mensagem que encrepaça, antes de escrever música, ou é o contrário? Sim, para morrer, minha filha me fechava, para morrer, para morrer, para morrer que me recorre, é gospel, para morrer, para morrer, para morrer, para morrer, se não serve uma nossa linguagem, nós fãs, não devem consciencializar, nós fãs, para que não tenha um sociedade justo, para que não consiga, porque não deixa só para estar, não trabalha, por isso que me dá canta gospel, que é linguagem espiritual, que é linguagem de que ele é, para ajuda a estar de cá o verde, porque nós é cantor, nós é cá o verdeano, então, que ele é fazendo, intuito de entrar, para ler alguns mensagens, mas eu estou falando, se coisa que é na chão, for tri, foi ter a fruta, se que é na chão, mariário, é catada, mas, nós experimentamos, nós fazemos isso. Qual é a relação com a religião? Você é o seu religioso? A minha irmã é o seu religioso, eu estava o seu religioso, atrás dele, e por isso que me parou uns tempos, eu estava fora, estava à igreja, mesmo faz um sede de gospel, que eu tinha um conselho, vou poder pesquisar o seu conselho, o conselho se fala só de músicas igrejas, rei de grande sede, é cabendo de chão, porque as pessoas estão habituadas, já me torna regresso, graças a Herba Music, que já trazemos, mas o conselho é que, não acredite, mas Deus existe assim, e para a morte, basta acreditar na fazer bem, e aquele que nós não mexemos nesse momento, e ainda pide que tudo o cavardeano, no ser solidário, no ser amigo, no jure o companheiro, no momento que não precisa, que não espera, não junta, não é um povo direito não te acredito não te acredito não te acredito e não te agradeço minha mano ali dessa oportunidade que me dão disso ali na boa podcast não sei se eu estou feliz se calhar é mais um é mais uma missão é mais um é mais um coisas quem já consiga que Deus tem um soco presente bonito para mim e me satisfere muito, muito mais e inteleciono virar para nós é? não sou ansioso é certo não sou ansioso não, e muito obrigado a mim para mim nunca nunca pensava mas um dia me passava ali sentado com o Bo e não sei ali frente a frente e se eu falava no início é um desculpa para falar com os meus ídolos e não sei ali para falar com o Bo e houve frente a frente aquela história de minha vida houve muito impacto que eu tenho e muito que eu tenho na cultura de Cabo Verde está deixando-me contente e está deixando-me orgulhoso mais do que isso para mim é que você te partilha que isso você está trazendo-me gracioso para mostrar a moda que essa vida foi a moda que a juventude o início desde que essa história que eu conto ali para falar de pide de gente então eu tenho contente também eu tenho grato acho que a gratidão tanto de o Flam eu tenho que agradeço e de minha lado também eu tenho que grato então obrigado por esse momento estávamos juntos então espera talvez uma segunda parte estávamos juntos obrigado por nos assistir foi mais um converso de as vezes com o nosso grande patrão de Funaná achando graciosa não só Funaná eu gosto também de a gente sabe gospel e muitos outros também músicos já falamos também muitos mais músicas me tendo novidades por isso nos acompanha essa carreira obviamente nós continuamos a ter ouvido essa música nós partilhamos e nós continuamos a ter ouvido aquele podcast linda espero nós estamos curtindo os próximos episódios não estou já para a próxima e tchau tchau dão um adeus adeus pessoal então louve nós e nós sabemos nós preparamos para o nosso também com o da Bruto graciosa porra foi fica com a sensação mancreva mais tinha que ter acabado e e e Obrigado.